E ae manos, aqui é o Lucas e hoje para mais um episódio de Project Zomboid. Estamos aqui com a Michonne Michonne, a gente está com 68 zumbis mortos e já fumamos o nosso cigarrinho no último episódio. Nesse episódio aqui a gente vai procurar uma mochila e bora. A gente precisa dormir daqui a pouco, eu estava vendo o vídeo a última vez e eu não curti esse negócio aqui não. Se lasque, vou andar de trancinha mesmo. Aqui deve ter mais gente né, ficar esperto, tem que ficar esperta Michonnezinha. Matou bastante gente aqui hein, vamos ver se tem mais, tem que fazer render o episódio né. Tá, não tem nenhum, acho que tem mais ninguém aqui não. Onze horas já, daqui a pouco vai dar sono, vou fazer rápido. Amanhã a gente procura um carinho. Ouvi um tiro, foi impressão minha. Parece que alguém está com problemas. Que escuridão. Delegacia de Rosewood, lotada como sempre. Esse homem que a gente matou foi... Alô? Oi? Alguém aí? Às vezes tem zumbi aqui tá. Quero ligar a luz dali que eu estou com medo. Aqui ó. Não, não é aqui não. Estou com medo gente. Está muito escuro. E aqui? Não é meio pra ver né. Alô? Alguém aí? Parece que não. Está safe, safe, safe aqui. Eita. Que breu. Que breu. Não tem nenhuma mochila, velho. A garrafinha era bom também, hein. Não vai dar pra levar porque não tem mochila. Vambora então. Pelo menos a gente já sabe. Vamos embora então. Tristes e desolados. A maquiagem da Michonne não ficou legal não, hein. Eu estava achando a Michonne rápida, velho. Acho que é a roupa, né. A roupa do espifinho do Rick estava muito pesado, cara. Bora dormir. Putz, tem que tirar esses corpos, velho. É osso. Tem que trabalhar meia noite. É osso. É osso. É osso. Pra lembrar agora, não entrar os outros de fundo. Tendo naquela última porta daqui. Ué, cadê? Matou um cara ali. Ressuscitou, será? Acho que eu tirei, né. Oxi. Agora lascou. Nessas horas que aquele mod lá faz falta, né. E mod tacar o zumbi pela janela. Não gosto de jogar com muito mod, não. Tem mod que deixa muito fácil, velho. Muito, muito fácil. Pra jogar o jogo fácil, jogar o jogo da Barbie, né. Mochila ou carro, hein. Não tem alguém batendo nessa merda, hein. Tô ouvindo. Tá parecendo meu vizinho aqui. Da vida real. Uma bateção. Não sei que tanto de obra é essa que esse cara faz. Tem uma água aqui, ó. Acho que... Essa garrafa aqui é a melhor. Se não for, vai ser. Não precisa fazer tudo bonitinho também, não. Porque... Daqui a pouco morre. Vambora. Fica achar uma espada pra ela, né. Michonne sem a espada. Não é Michonne. Quem tá fazendo barulho aí? Tem ninguém aqui. Oi, pessoal. Olha quem chegou. Todo mundo de base. Esse aqui não tem, não. Pra ver se tem gasolina, é só apertar V ali. Se você tiver com... O negócio de tirar a gasolina... Ele aparece já. Opa. Tá largadinha, hein. Se você apertar V aqui, ó. Opa. Aqui. Aí, se você tiver com esse negócio aqui... Como é que é o nome disso aqui? Galão de combustível. Ele já aparece ali. Rapidinho. Pra você ver se tem gasolina ou não tem. Ó, tapa. Trabalhar esse peso aqui, hein. 70 quilos você tá perdendo. Pensou a gente achar a roupinha do Spiff de novo? Tem alguém latindo por aqui. Ouvi latidos. Cidade parada. Cidade interior. Aqui atrás tem os estacionamentos. Último hit ela empurrou. O povo ali não quer saber de nós. Eu que não vou querer saber deles também. Quero saber de um carrinho. Gasolina. Aí, ó. Viu? Aperta V ali e ele já mostra se tem gasolina ou não. Tem só um pouquinho nesse. Bora. Vou gasolina naquele carrinho lá e já era. Aquele esmulo vai ter saído da loja pra bater em nós. Tenho certeza. Gente, nessa cidade aqui só morre se quiser mesmo, né. Tem que ser um gênio, véi. Não tem ninguém, porra. Aqui pro posto rápido. Só tinha um golinho. Só tinha um golinho. Só tinha um golinho. Licença, pessoal. Ai, meu Deus. Se morrer, eu morri. Se morrer, eu morri. Meu, sempre quando eu falo alguma coisa... Tipo... Me achando... Sempre morro, né. Tem que tomar cuidado com esse também. Tem que tomar cuidado mais com a minha língua do que com o jogo. Bora. O cacete desse povo. Toma, vai. Respeita. Vai, Michonne. Tem um povo ali, hein. Opa. Errei. E o jiu-jitsu. Sai, viado. Sai! Veio bastante, hein. A jaqueta da Michonne, eu queria. E eu tirar isso. Isso aí. Agora tá mais... Faltam calçadinhos, né. É isso aí. Mas essa daqui tá mais rasgada aqui. Tem que achar uma boa depois. Tem mais gente aqui, tá. Esse postinho aqui dá uma base boa também. Quando ele não tá pegando fogo. Esse homem tá com rasgo bem na bunda. Morre, misera. Aqui é uma... Oficina. E aqui é o posto. Só matar esse povo. Posto é uma boa base também. Só que só tem um problema aqui. Vai ficar muito longe, né. Dos outros lugares. É uma base honesta. E aí, careca. Que susto. Limpar tudo em volta? Pra entrar lá. Porque é o mais seguro pra fazer, né. Não tomar gank. Bora, 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 bora. Pra baiar. Bichão ficou bravo. O que tá escrito ali? Não sei o que lá. Dogs. Aqui dos ali não precisam não. Eita. Opa. Caramba. Que descuido, hein. O mojo tá trancada, né. Ele vai quebrar. Só porque eu tenho agonia de coisa quebrada. Eu tô aqui. Tem toque, Lucas? Tem. Acho que a água tá pra desligar já, tá? Às vezes acontece. O jogo já tá vindo com a água desligada. Pô, queria uma mochila muito. Luvinha também era bom, hein. Eita, aí ó, taquinho. Bora. Ó o outro. Pau quebrando e descansando. Assim, hein. Por causa de gente como ele, que os amigos dele morrem. Preguiça de ser zumbi, velho. Aí é osso. O carro também é barulhento pra caramba, hein. Tem vindo alguém aqui, eu acho. Tava ouvindo só com a fungada, moça. Tem costa também. Esse carro é muito barulhento. O quebrutou essas baratas? O quebrutou essas baratas? E virou bagunça, velho. Vamos lá. Vou ouvindo ela. Opa! Vou ter que tomar cuidado. Quando eu me desconcentro, a morte fica esperto. Por isso que eu tava desconcentrando, gente. Nosso tempo. Vamos matar esses caras aqui? Não é quando a gente empurra, dá dano também? Só quando bate. Why? Deixa eu prospective fracasço. E aí? Funcionando o New York daily o momento Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá Então com isso Encerramos por aqui, pessoal Se você gostou, deixa o like Se inscreve aí E ativa o sininho Pra saber quando vai sair o próximo episódio Da Michonne Michonne A gente vai atrás Agora das casas com barricada Pra ver se a gente acha A famosa Katana Beleza, mano Então valeu, falou E até mais